Boa noite, galera. Novo vídeo especial que eu vou falar de novelas. Mais especificamente da novela Renascer, nessa versão. Eu vou falar sobre alguns personagens, vou deixar interaberto, que eu posso até vir a comentar sobre essa novela. Mas eu faço uma análise mais literária da coisa, porque uma novela é uma narrativa. Por exemplo, se fosse para transformar a Renascer em um livro, por exemplo, tomando, por exemplo, a primeira versão, ou mesmo a segunda versão, que foi alterada em algumas coisas. Faltou, de ambas as partes, explicar a origem, por exemplo, do José Inocêncio. Que nessa versão, se eu fosse o autor Bruno Bupé, eu literalmente criaria um personagem que seria o pai do José Inocêncio, que reencontraria o José Inocêncio depois de anos. E o personagem... Quem iria interpretar esse personagem, eu iria fazer questão como uma forma de homenagem a mais gente do elenco original da primeira versão. Eu arrumaria um personagem que o Antônio Fagundes interpreta o pai do José Inocêncio. E aí que está o José Inocêncio da nova versão. Não sei vocês que, porventura, estão acompanhando essa novela, mas esse José Inocêncio interpretado pelo grande Marcos Palmeira, ele tem um problema. Ele tem mais a cara do João Pedro, da primeira versão, envelhecido do que propriamente do José Inocêncio, que era uma pessoa ainda mais chucra, que foi vivido. Era também genial ator, Antônio Fagundes. E algumas coisas... Detalhe, o João Pedro, dessa nova versão, está interpretando brilhantemente o personagem, o ator Juan Paiva, atriz que interpreta a Sandra também. Algumas coisas que eu acho que... Acho mesmo, e estava equivocado, que não iria dar certo era trocar o nome do vilão para a segunda parte da novela, que era, no original, era o Teodoro, e agora chama-se Egídio, que basicamente é o próprio Teodoro, só que o autor, Bruno Rucu, dessa nova versão, criou um... mudou o nome dele, inclusive criando os personagens e tirando um pouco da lacuna, porque na primeira versão, José Inocêncio também é... é... depelado vivo, só que não fala o nome do coronel que teria feito isso com José Inocêncio. somente há uma fala do personagem de Teodoro antes de ser morto pela Mariana, sugerindo que ele fez uma vingança e que ele acha que o José Inocêncio teria matado o pai dele. E o Bruno Lupe, ele cria esse personagem, além de criar a dona Cândida, que seria a dona da fazenda antes dele comprar a fazenda. E uma das cenas maravilhosas dessa novela é a tocaia do Berlamino, que, diferente da outra, morre com um tiro na cabeça. E não espere mudança, muito provavelmente, eu acredito, dando um spoiler aqui, que o coronel Inocêncio matou o Belarmin. E, no final, a Mariana perdoou o... particularmente, a Mariana da primeira versão teve muitos problemas com a personagem, principalmente problemas de texto. E, sim, a Mariana da versão atual está sendo melhorzinha, inclusive está sendo mais aceita. ou seja, e outra coisa que está faltando, já que ele mudou a religião do, anteriormente, padre Lívio, pastor Lívio, para dar uma representabilidade à comunidade evangélica, ele deveria ter, ao passo que o personagem padre santo morreu, ele deveria criar, eu se fosse ele, um outro padre, para substituir o padre santo, que os dois, tanto o pastor Lívio como o padre, poderiam ser amigos. É basicamente isso. E não vou alongar muito, porque, se eu falar, eu já vou deixar margem para outras interpretações futuras. Embora não é o propósito do meu canal, mas uma análise literária, a novela original seria nota 9,5, essa 8,5. E digam aí, qual nota você se dá, para o remake, para a novela original e para o remake de Renascer? E aí,